Olá pessoal. Hoje eu conversei bastante com as pessoas, e durante muito tempo também eu trato pessoas psicologicamente. Eu sou médico, faço medicina chinesa, faço acupuntura. Eu trato o seu corpo, a sua mente, e sem poder a gente chega até a alma. Então, a questão é, em nome da evolução, a pergunta sempre foi, por que eu sofro tanto? Por que a minha vida é tão difícil? Sempre o sofrimento tem 2 aspectos, 2 níveis. Você sofre pelo corpo, sofre pela mente, pela emoção. Mas na alma, provavelmente não. Então, toda vez que você quer evoluir, você na verdade, através de alguns eventos... Não é? Esses eventos são repetitivos. Para quê? Para cair a fecha. A evolução, o sentido da evolução é cair a fecha na alma. Como é cair a fecha na alma? Não é direto. Direto seria quando a gente evolui como se fosse uma prova. Quando você participa da prova vestibular, Unicamp, USP, Unifesp... Mesmo alguém tivesse dando uma cola para você, será que você aceita? Como é que você tem certeza que essa cola está certa? Então, a evolução tem sentido muito repetitivo. E esse sofrimento tem sido muito próximo de você. Imagina que você vem evoluir, nasceu aqui. E você vai evoluir com o seu vizinho, ou com o seu parente. Você mora em São Paulo, tem que evoluir com pessoas de Bahia. Isso não tem como. Então, normalmente essa fecha de evolução veio com a mesma família. Com quem? Com pai, mãe. Então, é aí que vem os sofrimentos. Por que eu sofro tanto? Porque o sofrimento do corpo... Sofrimento da mente... É como se fosse batendo aquela tecla. Para você entender cair a fecha. É isso. Era isso. Assim que você tentar superar esse sofrimento... Ou você tentar minimizar esse sofrimento. Ou você tentar fugir desse sofrimento. Provavelmente você vai cair a fecha. Quando você cair a fecha na sua alma... Não quer dizer que isso é bom. Ou ruim. Não é? Na verdade, sempre tem energia. Tem força positiva e negativa. Tem emoções positivas e negativas. Só que quando chega ao nível da alma, tudo é positivo. Na alma, não existem experiências inúteis para a alma. Tudo veio evoluir. Eu vou repetir. Não existem experiências inúteis. Todas experiências valem. Todas. Tudo que passa a sua vida vale. Basta você acessar como a fecha cai. O que quer dizer isso? Não pela mente, nem pelo corpo, nem pela razão. Pela evolução. Em nome da evolução. Como consigo entender? Não entender o sofrimento. Sofrimento a gente já sabe. Entender o significado do sofrimento. Como você vai buscar isso? Olhar para trás. O que eu melhorei? Se eu tornei pessoas hoje... Quais são as virtudes que eu acumulei? Eu ganhei quantas virtudes? Quanto mais virtudes que eu consigo... Mais sentido de evolução. Não é? Depois você fala assim, nossa... Agora eu entendi a caia fecha. Tem um jeito muito fácil para você tentar. Hoje eu entendo. Mas ainda você não convenceu a sua alma. Como que você faz? Você imagina voltar a máquina do tempo. Para trás. E vê se você consegue convencer você... Naquela época. Vamos supor. Se eu sofri muito quando eu tinha 10 anos... Eu tenho a cabeça de hoje, supostamente estou mais evoluída... Naquela época. Eu conseguiria convencer... Se eu voltar com a máquina do tempo... Vou viajar para o passado. Achar que era Peter pequenininho... E eu seguro a mão dele. Será que eu consigo convencer ele? Para não sofrer? Não é? Não é? Não é? Dificuldade existe. Não é? Não é? Mas você... Sofrimento é opcional. Não é? Você pode estar com dor. Não é? Com um mau estrado. Mas você não precisa, não necessariamente sofrer com aquilo. Então... Será que eu consigo convencer eu mesmo? Naquela época? Dizendo que isso é um treinamento? É um treinamento? Se eu consigo convencer o meu passado... Eu já consigo convencer a minha alma. Entende isso? Se você consegue convencer você do passado... Sua alma já compreendeu. Então... Já fez a ficha cair. Caiu a ficha. Sempre tem algumas coisas que a gente martelando na cabeça... E não cai a ficha. Bom... Por que estou falando isso? Em nome da revolução... Você precisa entender cair a ficha... E zerar essa mágoa. Perdoar. Em sentido de evolução. Não porque eu perdoei... Ele fez algo ruim para mim. Eu não posso perdoar. Eu posso. Não é por ele. Ah, eu sofri. Eu posso perdoar nesse sofrimento? Nessa agressão? Também não. O perdão é o sentido... De que eu crescer. Quando você faz academia... Você puxa muito ferro. Não é? O ferro faz você sofrer. Mas você não tem raiva de ferro. Por quê? Porque você esta consciente... Com a ficha de treinamento. Você esta treinando de acordo com aquela ficha. A vida é diferente. Você esta treinando secamente. Você esta sofrendo sem saber o porquê. Você esta passando as fases, anos difíceis. E sempre repetindo o mesmo tipo de sofrimento. Por quê? Ali você esta faltando uma virtude. E essa virtude é a ficha que vai cair. Quando caiu a ficha na sua alma, você evoluiu. Quando não caiu a ficha ainda, precisa ainda sofrer. Talvez. Não é? Então, parece muito repetitivo. Porque o que nasce na terra, são as pessoas que já são quase boas. Como você sabe disso? Aqui, as pessoas que nascem na terra tem muitas virtudes. Imagina que você tem muita personalidade. Quando eu faço a hidrofacial, eu analiso as ultimas 3 vidas. Pode ser as ultimas 4. Porque na pessoa, as vezes eu consigo ver 3, 4 pessoas. Nessa característica. Então, é múltiplo. Múltipla personalidade. Todo mundo que nasce na terra tem múltipla personalidade. Quer dizer, no mínimo você já nasceu 3 vezes. 4 vezes. Não é uma vez. Você já nasceu muitas vezes. Você já quase passou por tudo. São os últimos momentos que você vai nascer. Nessa época que é especial. Despertar de consciência. Conexão com Deus. Então, vocês são quase deuses. Quer dizer... Vocês estão quase prontos para terminar essa reencarnação. Talvez não precisa mais. Então, são poucos reajustes. Apesar de que as pessoas falam, será que tem gente é tão ruim ainda? Tem gente que evolui, recai. Em vez de evoluir, tem gente que volta para trás. Isso é normal também. Então, quando você vê isso em nome de evolução... Tudo em nome de evolução. Pensa em nome de evolução. Não pensa em regras morais, regras da sociedade... Pensa em pecados. Não. Pensa em evoluir. O que a sua alma aprendeu. O que você realmente tem um nível mais alto de compreensão. O que realmente mudou. É uma reforma muito profunda. Não é superficialmente. Não é no nível físico, nem no nível mental. É no nível da alma. A alma é compreensão. A alma é entendimento. A alma é assim. Instantaneamente caiu a ficha, você entendeu tudo aquilo que passou. Não é? Esse momento pode ser o último momento da sua vida. Também não tem problema. Isso muda a evolução. Não é? Esse próximo você já mudou. Quanto antes você se despertar? Quanto antes caiu a sua ficha? Melhor. Então, não perca tempo. Limpa a sua mente, todos os sofrimentos. Tente entender em nome da evolução. Não no corpo, na mente, na alma. Na alma. Não no corpo e na mente. Tente entender pela evolução. O que eu aprendi? O que eu cresci? Se você consegue entender nesse sentido... E a pessoa fala, mas por que tem que perdoar? O processo de perdão é para você decifrar. O importante é na limpeza. Tomando banho. Decifrar nessa ficha. E se não perdoar? Se você não perdoar... É como se você não tomasse banho. Você não ficasse cheiroso. É banho na mente. Então, quando você não perdoar... Você carrega algumas informações, emoções negativas... Você não consegue expressar 100% da felicidade. 100% do seu poder. Sua capacidade. 100% é como se o avião esta carregando peso. O avião vai decolar... E se você carregar muitos tambores... O tambor faz o avião cair. Quando você faz manobra, ele vai atrapalhar você. Então, você tem que descarregar todos aqueles pesos que você tem dentro de você. Você consegue ser você de verdade. Você consegue sentir felicidade de verdade. Você consegue entender sua ficha de evolução de verdade. Você consegue ir para a frente de verdade. Você consegue entender, não é? Por quê? Porque todos os sofrimentos estão onde? Estão no passado. Você sabe de algum sofrimento no futuro? Que não chegou ainda. Para você evoluir, é que você tem que largar todas aquelas sujeiras. Todos aqueles pesos. Todos aqueles problemas que você acumulou no passado. Larga. Apenas decifrar a virtude que você aprendeu. Larga todas aquelas malas de sujeira. Tirando todas essas sujeiras, você consegue ser você 100%. Você consegue se sentir feliz 100%. Consegue expressar a sua capacidade 100%. Se não, não consegue. Sempre é algo pesado por trás. Então, mais uma vez... Se você esta sofrendo... Porque você precisa crescer. Se você já sofreu... Porque você teve um crescimento de virtudes. Se você nunca sofre na vida... Eu sempre falo, você é um alface da estufa, perdeu a viagem. Ou você é um peixe morto descendo o rio para baixo. Sem dificuldade. Todo esse processo de evolução é como processo de lapidação. Como processo de treinamento. Como academia. Como é que você treina sem peso? Isso é impossível. Todos os aparelhos da academia tem algum peso para você puxar. Tem ferro. Como é que você faz academia sem ferro? Quase impossível. Então, é muito simples. Por que eu sofro? Porque eu preciso evoluir. Se eu não sofro... Eu vou ficar mais inseguro para perguntar... Por que não tem tarefa para mim? O alface da estufa não tem tarefa. Só fica ali... Verdinho, suculento, tudo fofo, mas não serve para nada. Então, quando você entende isso... Você encara melhor. Ainda, você tem a vida inteira pela frente. Quando antes você perceber... Quando antes você tomar esse banho de perdão... De buscar a sua ficha... Você será mais feliz daqui para frente. Ok? Obrigado.